Eu só tô dando mole pra você porque eu tenho uma péssima ação para você. Olhe. Uma cidade abandonada desse jeito, as flores estão todas murchando. Olha só que buquê mais magrinho. É, mas o que vale é a intenção, ué. É. Acho que mesmo assim a Cissa vai ficar contente. Mas vamos agora, meu irmão. Não é bom ficar exposto assim na rua, nunca se sabe. Entendeu? Por que que eu faço um desenho pra você? Entendi perfeitamente, mestre. Ah, como eu sou mal. Ah, mas ferata. Vai ser mal assim lá no inferno. Sou mal, sou mal mesmo. Minha Fifi. Sou mal, não sou? Ah, é só você que me entende. Sou mal, sou muito mal. Bye. Eu só tô querendo abrir o seu olho, Renato. A Pandora não presta, não vale nada. Vou falar isso da minha namorada, Bia. Caramba, bem que dizem que amor é cego mesmo. Mas, Renato, você não percebeu ainda que ela tá te usando? Ia fazer isso por quê, Bia? Ia me usar pra conseguir o quê? Ela é vampira, cheia de poderes. Pode ter o que quer. O que ela quer é o Zeca. E tá te usando pra fazer ciúme nele. O Zeca com ciúme de mim? Qual é, Bia? Caramba, Renato, presta atenção. A Pandora já me fez brigar com o Zeca muitas vezes. E tudo porque ela tá sempre dando em cima do Zeca. Você que não tá entendendo, Bia. Ela explicou que só fazia isso pra chamar a minha atenção. Pelo amor de Deus, você acreditou nisso? Achou mesmo que ela ia ter esse trabalho todo pra fazer isso? Renato, ela tá só tentando provocar o Zeca. Ele tá conseguindo. Porque ele já tá todo bolado com esse namoro de vocês. Eu já entendi tudo, Bia. Você tá querendo dizer que eu sou um garoto tão... com fé e horroroso que nenhuma garota vai conseguir gostar de mim. Renato! Renato, não é nada disso. Espera! O que você quer comigo, Pandora? Nada. Eu tô namorando com o Renato. Eu tô super apaixonada. A minha morte tá perfeita. Se você tripudiar pra cima do meu irmão... Eu vou... Vai me encher de beijinhos e dizer que me ama, né, Zequinha? É, nem que você fosse a última mulher ou a última vampira do mundo, tá? Ah, Zeca, confesso que você tá grilado. Que meu namoro com o Renato mexeu com você mais do que você imaginava. Confesso. Ora, Pandora. Para de mexer o saco. Ai, como eu gosto de homens temperamentais. Pai nosso, cuida da alma da minha cissa, que nessa vida só fez bondade. Se ela errou, errou por muito amar. Infelizmente amou o homem errado. Nem todo mundo tem a sorte de encontrar a sua alma gêmea nesse mundão de meu Deus. E ela também não teve, coitadinha. Eu mesma, se eu não ver, só me acertei com meu marido depois de velha. Eu sei que a cissa tá aí em cima olhando por nós. E é por isso que eu peço que os anjos cuidem de quem também vela pela gente. Vocês não deviam ficar tão tristes pela cissa. Victor, agora mesmo vocês vão se juntar à sua filhinha querida. Qual que tu seja a criatura do demônio. Valei-me, Nossa Senhora. Podem gritar que não adianta. Ninguém virá socorrer vocês. Chegou a hora. Prepare-se pra morrer, Antunes. Para, Victor. Eu te ordeno.